ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta A Bela e a Fera Era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém Não tinha família nem amigos Uma noite de inverno muito fria Recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo Irritado, recusou ajudá-la Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o em uma fera monstruosa O feitiço só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha não muito longe dali Vivia um comerciante com sua única filha Diante de tamanha beleza Era chamada de Bela Ela gostava muito de ler e contar histórias Para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho Durante uma viagem Ele enfrentou uma noite chuvosa E avistou de longe um castelo E resolveu entrar para esperar a chuva passar Ao passar a chuva Ele começou a andar pelo jardim do castelo Onde resolveu colher todas as flores que encontrava Para levar para sua filha Ele só não sabia que quem morava naquele império Era um príncipe que foi transformado em uma fera A fera ao perceber que havia entrado em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo Muito triste e abalado O senhor fez um único pedido para a fera Pediu para se despedir de sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela vai na cela de seu pai E ao vê-lo triste e doente Faz um pedido à fera Deixe meu pai ir E eu fico em seu lugar Porém, com uma condição Quero morar em um quarto E ler bons livros Então, a fera aceitou Com o passar do tempo A linda jovem Bela Encantava aquela criatura Que a admirava cada vez mais E com isso Percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa Que a tratava muito bem Um lindo dia Bela estava muito triste Não estava lendo como de costume Pois sentia muitas saudades de seu pai Então, ela pede para a fera Que a deixe visitar Com raiva Imediatamente lhe nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando Ele aceita Bela rapidamente Pega uma das charretes E sai em uma viagem Para ver seu pai Após uma semana A jovem retorna ao castelo E ao chegar Não encontra a fera Ela entra em desespero Então O encontra em um canto Muito machucado E também doente Imediatamente Ela começa a cuidar dele E percebe que se apaixonou Resolve então Dar um beijo na fera Com isso Aquele monstro começou A se transformar E se transformar De repente Um lindo homem aparece Olha em seus olhos E agradece Dizendo que o feitiço Havia se quebrado Assim Viveram felizes Para sempre Fim Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Pau A leiturinha Já vai começar Opa Vamos ler uma historinha? Sim Leiturinha da Giramili Apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos Viviam juntos Na floresta Com a mamãe Um dia Após crescerem Decidiram construir Três casas Sendo uma Para cada irmão A mamãe Ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando A todos Cuidado Tenham muito cuidado A floresta é linda Mas é muito perigosa Nela Vive um lobo Muito mal Sim mamãe Responderam Os Três Porquinhos Logo Os porquinhos Começaram a procurar Um bom lugar Para construir As suas casas Alguns dias depois Encontraram O local perfeito Foi aquela festa Cada um Começou a fazer A sua própria casa Com muita alegria Disposição O porquinho mais novo Acabou por fazer Sua casa Muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas Palha na construção O porquinho do meio Também ansioso Para brincar Juntou apenas Alguns paus E construiu Uma casa de madeira Já o porquinho Mais velho Preferiu lembrar Das palavras da mamãe Lembrou-se De tudo Que sua mãe Sempre falava Para eles Dos perigos Da floresta E de fazer Tudo bem feito Decidiu Construir Uma super casa Mesmo que Não sobrasse Muito tempo Para brincar Vamos construir Uma casa de tijolos Muito segura Disse o porquinho Mais velho A casa dele Foi a que mais Demorou Para ficar pronta Mas no fim Foi a melhor Casa de todas Ele ficou muito Orgulhoso De sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos Para brincar Após um certo tempo Estavam brincando Os três porquinhos Muito felizes Pela floresta Quando de repente Apareceu o lobo Mal Olha só o que vejo À minha frente Três deliciosos Porquinhos Disse o lobo Mal Ao verem o lobo Mal Todos os três porquinhos Fugiram rapidamente Protegendo-se Em suas casas Mas o lobo Mal Estava com muita Fome Ele foi a pé Até a casa Do porquinho Mais novo E disse Hum Sinto um cheiro De porquinho Saia já Dessa casa Se não saíres Vou derrubar Essa casa De palha Sem dó Nem piedade O lobo Mal soprou Tão forte Que fez a casinha Ir pelo ar O porquinho Mais novo Muito assustado Correu para a casa Do irmão do meio Que tinha feito Uma casinha De madeira Casa essa Um pouco melhor Que a sua Quando o lobo Lá chegou Disse novamente Sinto um cheiro De porquinhos Estou tão faminto Que vou comer Os dois Saiam já Dessa casa Se não saíres Vou derrubar Essa casa De madeira Sem dó E piedade O lobo Mal deu Dois super sopros Que fez a casinha Ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa Do irmão mais velho Que tinha feito Uma super casa De tijolo A prova de lobos O lobo mal Ao ver Que os três porquinhos Estavam todos Numa casa só Ficou ainda mais Eufórico E disse Hummm Sinto o cheiro De três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer Os três de uma vez só Então o lobo mal Dessa vez Encheu o peito de ar E soprou Com toda a força Que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar Que conseguia Em seus pulmões E soprou Mas a casinha Era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos Pularam contentes E se abraçaram Mas o lobo Não desistiu facilmente E disse Me aguardem Não consegui derrubar Essa casa de tijolos Não consegui Abrir as portas Mas tenho uma ideia Melhor Então o lobo mal Começou a subir O telhado Em direção A chaminé Os dois porquinhos Mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho Mais velho Que sempre escutava Os conselhos Da mamãe Colocou o fogo Abaixo da chaminé E fez um grande Caldeirão de água Fervendo O lobo mal Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão De água quente E queimou o rabo Dessa vez O lobo mal Teve a sua lição Super assustado Ele fugiu Mais rápido Que podia Para o meio Da floresta Os três porquinhos Comemoraram muito Se abraçaram O máximo Que podiam Os dois porquinhos Mais novos Agradeceram imensamente Ao seu irmão Mais velho E aprenderam A lição De sempre escutar A mamãe E o papai E também De fazer as coisas Bem feitas Respeitando os horários De brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O lobo nunca mais voltou Na casa dos três porquinhos Fim Se essa rua Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu também Se essa rua Se essa rua A fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele E dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu também A leiturinha A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili Apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava Ansiosamente Para a chegada De seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos Começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata Ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa Da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era Muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata Então disse Meu Deus Mas esse patinho É muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos Foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Crescia diferente Dos outros E ganhou o apelido Dos irmãos De O patinho feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então Que chorando E se sentindo Excluído Dos seus irmãos Tel O patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe O patinho Não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos Iam atrás E gritavam Você é muito esquisito E feio Por onde Tel Ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O patinho Seguiu o seu caminho E ao chegar Perto de um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves Que o Tel Não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam Do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes Apareciam E Tel Estava muito encantado E se sentindo acolhido Por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo Da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente Deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter A companhia dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim Cheio de felicidade Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile Apresenta A lebre e a tartaruga Era uma vez A tartaruga Alice E a lebre Lilica Elas estavam brincando na floresta Quando a Lilica começou a fazer piadas Sobre a lerdeza da Alice Um belo dia A Alice e a tartaruga Já estavam muito cansadas Das brincadeiras da Lilica Resolveu então Desafiá-la para uma grande corrida A lebre Lilica Muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais da floresta Foram convidados Para assistir a esta grande batalha Ao dar a largada A tartaruga Alice Saiu sem perder tempo Sem pressa Caminhando com seus passinhos lentos Porém firmes Logo a lebre Lilica Viu aquela cena Deu risada E ultrapassou a Alice facilmente Sabendo que ganharia fácil Resolveu então Tirar um belo cochilo Quando acordou Viu que a tartaruga Alice Tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então Começou a correr e correr Porém Viu sua colega Cruzar a linha de chegada E todos ao redor Começaram a vibrar Fim O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra Mamãe pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar Ao fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama coca Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma estarinha E os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile Apresenta A cigarra E a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando E cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente Encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha E perguntou Olá, amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar Para descansar Tomar sol E se divertir Não, não, não Amiga cigarra Nós formigas Não temos tempo Para diversão É preciso trabalhar agora Para guardar comida Para o inverno O verão chegou E a cigarra Continuou aproveitando a vida Cantarolando Sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha Para comer Um certo dia Tomando sol Passou uma formiga Ao seu lado Carregando uma folha A cigarra então disse Amiga Deixa essa folha Para seus colegas Carregarem Você não precisa Ter esse trabalho Vamos aproveitar Esse belo dia A formiguinha Aceitou a ideia E resolveu Deixar para que As suas colegas Levassem folhas Para o formigueiro E decidiu Que iria aproveitar Para se divertir Certo dia A rainha do formigueiro Ao ver a cigarra E a formiga Cantando e dançando Foi até elas Com uma cara de brava E ordenou Que a formiga Voltasse ao trabalho A rainha Falou para a cigarra Se não mudar Esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome E frio A cigarra Nem ligou Ela olhou bem Nos olhos da rainha E disse O inverno ainda está longe Enquanto isso Eu quero aproveitar Esse sol Tudo o que a cigarra Queria Era somente Aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou Construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno A cigarra começou A sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha Das formigas Havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo Para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou Para a cigarra Que tremia de frio E a levou Para dentro de casa Logo A colocou perto da fogueira E lhe deu Uma xícara de chá Bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro Apareceu E então disse A cigarra Aqui no reino Das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira Ficar conosco Neste inverno Você deve fazer O que sabe de melhor Cantar E dançar Para nós Para a cigarra E para as formigas Aquele inverno Foi o inverno Mais feliz De suas vidas Fim Brilha 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 Estrelinha Quero ver Você Brilhar Faz de conta Que é só Minha Só pra ti Irei Brilhar Brilha 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 Estrelinha Estrelinha Quero ver Você Brilhar Brilha 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 Estrelinha Brilha 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 Lá No céu Brilha 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 Estrelinha Brilha 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 Lá No céu Brilha 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 Estrelinha Estrelinha Quero ver Você Brilhar Faz de conta Que é só Minha Só pra ti Irei Cantar Brilha Brilha Estrelinha Quero ver Você Brilhar A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili Apresenta A Bela e a Fera Era uma vez Um lindo príncipe Que vivia em seu enorme castelo Porém O jovem Era muito egoísta E não gostava de ninguém Não tinha família Nem amigos Uma noite de inverno Muito fria Recebeu a visita De uma senhorinha Que lhe pediu abrigo Irritado Recusou ajudá-la Mal sabia ele Que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa Ficou muito chateada Com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o Em uma fera Monstruosa O feitiço Só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse Um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha Ao passar a chuva Ele começou a andar Pelo jardim do castelo Onde resolveu Colher todas as flores Que encontrava Para levar para sua filha Ele só não sabia Que quem morava Naquele império Era um príncipe Que foi transformado Em uma fera A fera A fera ao perceber Que havia entrado Em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor E resolveu prendê-lo Muito triste E abalado O senhor fez Um único pedido Para a fera Pediu para se despedir De sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela Vai na cela De seu pai E ao vê-lo Triste e doente Faz um pedido A fera Deixe meu pai ir E eu fico em seu lugar Porém Com uma condição Quero morar em um quarto E ler bons livros Então A fera aceitou Com o passar do tempo A linda jovem Bela Encantava aquela criatura Que a admirava Cada vez mais E com isso Percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa Que a tratava muito bem Um lindo dia Bela estava muito triste Não estava lendo Como de costume Pois sentia muitas saudades De seu pai Então Ela pede para a fera Que a deixe visitar Com raiva Imediatamente Ele nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando Ele aceita Bela rapidamente Pega uma das charretes E sai Em uma viagem Para ver seu pai Após uma semana A jovem retorna ao castelo E ao chegar Não encontra a fera Ela entra em desespero Então O encontra em um canto Muito machucado E também doente Imediatamente Ela começa a cuidar dele E percebe Que se apaixonou Resolve então Dar um beijo na fera Com isso Aquele monstro Começou a se transformar E se transformar De repente Um lindo homem aparece Olha em seus olhos E agradece Dizendo que o feitiço Havia se quebrado Assim Viveram felizes Para sempre Fim Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco, seis Indiozinhos Sete, oito, nove Indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote E o pequeno bote Dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco, seis Indiozinhos Sete, oito, nove Indiozinhos Indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote E o pequeno bote dos indiozinhos Indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile Apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente Para a chegada de seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos Começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata Ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa Da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata Então disse Meu Deus Mas esse patinho É muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos Foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Mas Tel Crescia diferente Dos outros E ganhou o apelido Dos irmãos De O patinho feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então Que chorando E se sentindo Excluído Dos seus irmãos Tel O patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe O patinho Não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos Iam atrás E gritavam Você é muito esquisito E feio Por onde Tel ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O patinho Seguiu o seu caminho E ao chegar perto De um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves Que o Tel Não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam Do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes Apareciam E Tel Estava muito encantado E se sentindo Acolhido Por estes novos amigos Descobriu Pelo reflexo Da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente Deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter A companhia dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili-mili beijos Pra você Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL